Olhando para esses rostos, fica claro que eles não são brasileiros. Esses atletas fazem parte da Associação Esportiva de Ginástica Dinamarquesa, que tem se apresentado em várias cidades brasileiras. Os 40 jovens fazem seus shows de uma maneira descontraída e em locais públicos, para divulgar o esporte para a população. No Ceará, eles já se apresentaram em Aracati e esta semana estão em Fortaleza. Tem essa parceria há três anos com grupos europeus, no sentido de que nós possamos mostrar a ginástica geral como é desenvolvida na Europa e com isso estimularmos a nossa população à prática de uma atividade física saudável. Torben coordena esses jovens. Ele relata que os atletas estão empolgados com as apresentações e que tem se sentido bem com a forma calorosa como os brasileiros os têm recebido. Torben ainda acha que eles estão ficando meio loucos com tudo isso. Mas tudo bem, para fazer um show tão divertido, é preciso mesmo ser meio maluco. Para os dinamarqueses, este esporte é como o futebol é para nós brasileiros. Apesar disso, eles já revelaram craques da bola como Michael Laudrick. E nós já saímos do arroz com feijão e revelamos ginastas como Daiane dos Santos. Eles vieram até aqui para tentar popularizar a ginástica. E o resultado pode ser visto pela reação do público ao espetáculo. É bem interessante, né? É diferente, a gente nunca vê por aqui isso. Bem interessante. O governo brasileiro pede incentivar mais a ginástica para os jovens, porque isso tiraria bastante criança da ociosidade. É lindo, é lindo. Siga! Siga! Tchau.